Salve Stalkers! Hoje vamos falar de duas obras que deram inspiração ao famoso jogo Stalker. Seria uma boa se vocês dessem uma verificada neles. E caso alguém já tenha lido ou assistido, comenta aí o que acharam deles. Enfim, eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal Let's Stalker Brasil! Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil! Vamos começar falando do livro dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. Chamado de Piquenique na Estrada, ele foi lançado em 1972. O livro inspirou o filme Stalker. O jogo Stalker? E o jogo Metro 2033. Existem seres inteligentes no espaço, mas, para eles, a humanidade é irrelevante. A cidade de Harmont está mudada, desde que foi palco de uma das várias invasões helenígenas na Terra. O clima é de incerteza e medo. Os visitantes anônimos não se comunicam com os terráqueos e, assim, deixam a humanidade com questionamentos aterradores. Nos locais onde eles estiveram, são zonas proibidas e fenômenos perigosos continuam acontecendo. O trabalho ilegal de Hedrick Schuhart e de todos os outros Stalkers é invadir esse território para coletar e depois comercializar estranhos e misteriosos objetos trazidos de mundos distantes. Publicado pela primeira vez em 1971, na União Soviética, Piquenique na Estrada mistura alusões à Guerra Fria e reflexões sobre a insignificância humana. Adaptado para os cinemas no filme Stalker, de Andrei Takovski, é um dos maiores clássicos da ficção científica, do leste europeu. Traduzido direto do russo e com o texto original escrito pelos irmãos Strugatsky. A segunda obra é um filme chamado de Stalker. Ele é uma longa-metrage e foi produzido em 1979. O seu lançamento foi no dia 26 de dezembro de 1980. Ele foi dirigido por Andrei Takovski e o roteiro foi usado dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. Naquela época, eles arrecadaram cerca de 6 milhões de rublos. Em um país desconhecido, a suposta queda de um meteorito criou uma área com propriedades estranhas, onde a lei da física não se aplica. A área em que o objeto caiu começou a se chamar de zona. Dentro da zona, reza a lenda que existe um quarto onde todos os desejos são realizados. Com medo da invasão da população em busca do tal quarto, as autoridades vigiam o local e proíbe a entrada de qualquer pessoa. Apenas alguns tem a habilidade de entrar e conseguir sobreviver lá dentro, que são conhecidos como Stalkers. Um escritor e um cientista querem entrar e contratam um Stalker para guiá-los lá dentro. No caminho até o quarto, vão passar por rodas misteriosas e muitas vezes mutáveis. E para quem não assistiu, eu consegui uma versão em HD legendada. Quem quiser baixar para assistir, links na descrição. E esse foi o vídeo pessoal, se vocês gostaram, deixe aquele like, se inscreva, compartilhe e caso eu queira ajudar o crescimento do canal financeiramente, links na descrição. É isso aí pessoal, valeu!